Bom, agora eu queria chamar um amigo da gente, não podia deixar de participar dessa peça aqui Pra cantar uma música que ele gosta e a gente sempre usa o que ele canta também Nosso grande amigo Pedro, do Valdramen, chega aí, Pedro Pode ser mais fácil pra você, cara Pois aí você é uma Livraria, vai aprender como correr e eu não pede Você tem com estar com a nossa cita e te ver o que eu quero evenar Eu queroiran até chegar aqui em qualquer narration A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL